E é claro que vemos ali aquela cena que ficou um pouco emblemática, que foi o Diogo vencendo o Felipe Franco e comemorando de uma forma um pouco mais espontânea. Muitas pessoas acreditam que isso demonstrou também um pouco da característica do Diogo, que é um cara um pouco mais arrogante. Fala pessoal, eu sou o Rafa Menezes, bem-vindos ao Rafa Barinhosa, sua dose é uma aromba diária. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Temos vídeos aqui todos os dias com muita novidade da indústria fitness, updates para os atletas favoritos e muito mais. E eu trago nesse vídeo aqui uma revanche que muitos de nós brasileiros e fãs do esporte e da categoria Menezes e que queremos ver e vai acontecer agora no final do ano no Mister Olimpia. Deixem aí embaixo quem vocês acham que vai levar e bora para a comparação. Na verdade vamos dar um pouco de contexto histórico aqui para muitos, não sabem do que eu estou falando aqui. Em 2018 surgiu uma rivalidade que para muitos foi também a abertura das portas para muitas pessoas que não conheciam o esporte. Entre muitos nomes que nós viríamos a conhecer como Diogo Montenegro e Felipe Franco, que já era muito hypado na época, tem um carinha ali que eu gostaria de destacar que é Edivan Palmeira. Olha ele lá nesse line-up, uma teta franzina assim, que realmente é muito motivacional pessoal. Ele está na integral hoje e me motiva muito. Ele está classificado para o Olimpia também, então esperamos muito, muito ver o Ed também agora no final do ano, representando o Brasil na Miss Fisic. Mas voltando para a competição aqui, realmente foi bem acirrada. E é claro que vemos ali aquela cena que ficou um pouco emblemática, que foi o Diogo vencendo o Felipe Franco e comemorando de uma forma um pouco mais espontânea. Muitas pessoas acreditam que isso demonstrou também um pouco da característica do Diogo, que é um cara um pouco mais arrogante. Eu não acho isso, eu sinceramente acredito que o Diogo demonstrou toda aquela pressão que ele tinha, toda aquela coisa que ele se dedicou muito, como todo atleta se dedicou muito a essa preparação. E quando venceu realmente é a coroação de um trabalho bem feito. Passando para a comparação aqui em si, eu escolhi, é claro, as versões mais recentes dos dois, a Felipe Franco no Mostra Conteste Goiânia, a qual ele venceu, e na terceira colocação no Mister Olimpia, em 2021, do Diogo Multinegro. Lembrando aqui que essas fotos foram tiradas em dias diferentes, com ângulos diferentes e iluminações diferentes, por isso eu coloquei na proporção que mais, ao meu ouvir, chega a próxima verdade. Por isso, pessoal, vocês me desculpem se acabar tendo algum tipo de equívoco. Na pose de frente ali vemos, os dois têm trapécios muito bons, não estão tão destacados ali, o Diogo tem um pouco mais de vantagem nessa pose aqui, o Felipe também tem um trapécio muito bom, mas na forma como ele está pousando, com as pernas um pouco mais juntas e com o tronco um pouco mais torcido, acaba que não dá tanto destaque ao trapécio, ao trapécio descendente, que ele gosta tanto de dizer. Já o Diogo, como está pousando de frente, com os pés um pouco mais afastados, dá um destaque maior. Os deltóides dos dois são muito bons, a largura de escápula de ambos é bem interessante. O Diogo que tem realmente essa cintura muito fina e com a largura de ombro um pouco mais evidenciada, acaba que dá uma aparência ainda mais fina, mais estreita da linha de cintura dele. E o Franco também tem isso. Ele tem um desenho um pouco mais, ao meu ver, um pouco mais estético da linha de cintura do abdômen em si. E assim o Diogo acaba tendo não tão regular, por isso a visão do abdômen, ao meu ver, é destacada um pouco mais para o Felipe Franco. Ele tem realmente uma linha de abdômen muito bonita. O braço de ambos é muito bom, realmente eles têm um conjunto bíceps, braquial e antebraço. Bem interessante, o antebraço dos dois não é muito forte, mas o Felipe, realmente por ter um volume um pouco maior, não só de frame, mas sim de volume em si, eu daria uma certa vantagem para ele só com relação ao braço. Mas os dois têm um físico bem balanceado. Vemos então agora, o que para muitos é... Pessoal, me desculpem pelos passarinhos, eu estou gravando isso aqui agora pela manhã. Então, os passarinhos estão acordando, então me desculpem por isso, mas é alegria. Realmente estamos fazendo aqui o que amamos, estamos vendo aqui o esporte que nós gostamos tanto. Então, desculpem os passarinhos cantando em volta. O Fê, ele veio com uma parte baixa bem interessante. Eu sempre destaco isso que realmente me chamou a atenção. O latíssimo do doço dele veio bem completo. O Diogo já tem realmente esse desenho bem evidenciado por causa da sua cintura. Tem um trapézio descendo ali para o meio das costas, bem caroçado, bem denso. O Felipe também trouxe isso. Vemos ali também no infraespinhal, bem destacado para ambos os dois atletas. E é claro, também vemos ali redondo maior e redondo menor, bem destacado para ambos também, bem desenhados. E completando ali o desenho das costas. E por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deu muito trabalho fazer, se vocês não fazem ideia. O conselho eu acordei para poder fazer ele aqui. Infelizmente demorou um pouco mais para pegar as imagens e fazer um vídeo bem feito aqui. Espero que vocês sejam gostando desse tipo de comparação. Se vocês gostaram, deixem nos comentários aí embaixo. Deixem também sugestões para próximos vídeos, pessoal. Tenham todos um ótimo dia e nos vemos na próxima. Tchau, 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 tchau.